Go! Pelo prazer de chorar e pelo estarmos aí É uma caixa no bairro, futebol pra aplaudir O crime pra comentar e o seda pra distrair Deus me pare E nessa pressa saia pelas mulheres daqui O formão feito de praça faz gravar me pague Pelo domingo querendo rodar a missa de mim Ah, Deus me pague Deus me pague Ah, Deus me pague Deus me pague Ah, Deus me pague Ah, Deus me pague Deus me pague Deus me pague Deus me pague Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.